Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Kara Zorel, a super-heroína Supergirl. A Supergirl surgiu pela primeira vez na revista Action Comics nº 252, onde foi contada sua história de origem, que, posteriormente, foi expandida durante a saga Cris nas Infinitas Terras. Embora Kara Zorel seja a heroína que conhecemos, ela não foi a primeira personagem a usar esse nome, pois na década de 50, existiu uma outra Supergirl. Sua estreia foi na revista Superman nº 123, e na trama, Jimmy Olsen recebia um tótem místico de um arqueólogo, que o concedia três desejos. Como primeiro pedido, o jovem repórter pediu para que fosse criada uma companheira para o Homem de Aço, para ajudar em suas aventuras, tendo as mesmas habilidades que o herói. E assim, surge a Supergirl. A nova heroína logo vai até o encontro do Kryptoniano, e os dois começam a atuar juntos, conseguindo até mesmo salvar algumas pessoas de um acidente de elevador. Mas um dia, a Supergirl acabou descobrindo que Clark Kent era, na verdade, o Superman, e como ela não sabia muito sobre identidades secretas, ela acabou revelando tudo na frente de Lois Lane, ao chamar Clark Kent de Superman. Chateado, o Homem de Aço rompe a parceria com a heroína, e sai para deter um grupo de mafiosos. De repente, um imenso pedaço de Kryptonita é lançado pelos criminosos, deixando o Superman em perigo. Felizmente, a Supergirl aparece e intercepta a Kryptonita, salvando o herói. Entretanto, por causa da exposição com esse metal, a Supergirl acabou morrendo. Mas a ideia de uma mulher que nem o Super-Homem agradou muito os leitores, e dessa forma, a personagem foi reformulada. Nessa nova versão, Karazorel era uma Kryptoniana, que assim como muitos, sobreviveu à explosão de seu mundo, vivendo nos destroços de seu planeta na cidade de Argo City. Com a destruição de Krypton, o solo se transformou em Kryptonita, e para impedir o envenenamento, eles cobriram o solo com metal. Entretanto, um dia, uma chuva de meteoros destruiu toda essa superfície metálica, aumentando o envenenamento por Kryptonita. Com seu fim próximo, Jorau decide enviar um foguete para salvar a sua filha Kara, enviando-a para a Terra, onde outro Kryptoniano já vivia, o Superman. Assim, os pais dela confeccionam uma roupa semelhante ao do herói, e a enviam para o nosso mundo. Aqui, o Kara encontra o Homem de Aço, e acaba descobrindo que os dois eram, na verdade, primos. Buscando o melhor para sua prima, Clark a leva para um orfanato, onde a orienta sobre a importância de criar uma identidade secreta. E assim, surge Linda Lee, uma jovem que durante as noites se tornava Supergirl. Kara logo acabou sendo adotada pelo casal Danvers, passando a se chamar Linda Lee Danvers, e posteriormente, Kara Danvers. Como Supergirl, Kara se envolveu em diversas aventuras, mas nenhuma delas foi melhor do que quando ela conheceu a legião dos super-heróis, os heróis do século 31. Na trama, ela viaja para o futuro, e conhece alguns membros da equipe, e até os ajuda em uma missão, se tornando uma membra frequente do grupo. Na equipe, Kara também conheceu o Brainiac 5, que acabaria se tornando o seu grande interesse amoroso, embora ele fosse descendente do Brainiac original, que havia acomodado um ataque à cidade de Kandor no passado. Juntos, eles desenvolveram uma relação amorosa, que chegou ao fim durante a saga Crise nas Infinitas Terras, pois nesse mega-evento, a Supergirl acabou se sacrificando para salvar a vida do Superman, fazendo com que ela, consequentemente, não existisse na nova continuidade. Somente anos depois, Kara voltou de vez para a nossa realidade, e a sua origem acabou sendo reformulada, mostrando que, na verdade, ela foi enviada para o nosso mundo para cuidar de seu primo, Kal-El. Entretanto, a nave dela se perdeu no espaço, e ao chegar à Terra, seu primo já era o Superman. A Supergirl está presente no desenho DC Super Hero Girls, na série de TV da Supergirl, Meu primo Kal-El cresceu e se revelou para o mundo como o Super-Homem. O homem mais poderoso do universo. E no filme da Supergirl de 1984. Eu já fiz outros vídeos sobre membros da mitologia do Superman, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Para mais origem de personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Descataplash!